Olá amigos, é segunda-feira 17 de agosto de 2015, começando mais uma semana e mais um inédito programa e amigos aqui na internet. Eu sou Ricardo Nimi, idealizador do projeto e amigos pelo audiovisual e apresentador do programa e amigos na internet, que você pode acompanhar através do nosso portal na internet www.iamigos.com.br. Pode também se utilizar do canal de vídeos em www.youtube.com barra user barra programa e amigos. Também tem as redes sociais no www.facebook.com barra pages barra programa e amigos. No twitter no arroba programa e amigos e também no whatsapp no 19 9344 4899. E se quiser pode escrever uma mensagem aí para a produção contato arroba e amigos ponto com ponto br. Agora vou apresentar as empresas que estão sempre dando apoio cultural programa e amigos mais a nossa vinheta de abertura e daqui um minuto voltamos com mais programa e amigos aqui na internet. O programa e amigos do Ricardo Nimi é um oferecimento de Nimi, assessoria contábil e fiscal M Parque, arquitetura, design e paisagismo Parla, assessoria em comunicação e jornalismo empresarial NNK, consultoria em imagem e ação corporativa 0km multimarcas, veículos novos e seminovos E-Tec, professor Dr. José Tagnoni, ensinos médio e técnicos gratuitos e com qualidade Estúdio B Design, conceituação, projeto e desenvolvimento em design de produtos E-Tec, professor Dr. José Tagnoni, ensinos médio e técnicos Estamos de volta com nosso programa e amigos aqui na internet Agora no programa e amigos vamos ver aí os resultados do esporte no fim de semana com nosso giro esportivo Brasileirão Série A, resultados da 19ª rodada No sábado, o Vasco da Gama perdeu para o Curitiba por 1 a 0 O Atlético Paranense e o Santos ficaram no empate em 0 a 0 E o São Paulo foi surpreendido pelo Goiás e perdeu em casa por 3 a 0 Ontem, o Palmeiras de manhã venceu o Flamengo por 4 a 2 O Fluminense por 2 a 1 o Figueirense Cruzeiro e Internacional ficaram em 0 a 0 no Mineirão O Havaí perdeu em casa para o Corinthians 2 a 1 O Esporte Recife ficou no empate com a Ponte Preta 1 a 1 O Grêmio venceu o Joinville por 2 a 1 E o Chapecoense fez 2 a 1 no Atlético Mineiro Classificação do Brasileirão Série A Em primeiro, o Corinthians 40 pontos, campeão do primeiro turno Em segundo, o Atlético Mineiro 36 pontos Em terceiro, o Grêmio 36 também E em quarto, o Fluminense com 33 pontos Completando ali o G4 Em quinto, segue o Palmeiras com 31 pontos O São Paulo está na sexta posição com 31 A Ponte Preta em décimo com 26 O Santos em décimo segundo com 24 E lá na zona da confusão, como diz o Vanderlei Luxemburgo Seguem o Goiás com 19 em décimo sétimo Em décimo oitavo, o Curitiba com 18 Em décimo nono, o Joinville com 16 E a lanterna é do Vasco com apenas 13 pontos Próximo jogos, vigésima rodada Somente no sábado, às seis e meia da tarde O Santos recebe o Havaí E o Goiás recebe o Vasco da Gama No sábado, mais tarde, às nove horas da noite O Figueirense joga contra o Esporte No domingo, às 11 horas da manhã A Ponte Preta recebe o Grêmio em Campinas E o Curitiba vai receber o Chapecoense No domingo, mais tarde, às quatro horas da tarde O Corinthians joga contra o Cruzeiro na Arena Corinthians O Flamengo recebe o São Paulo O Internacional enfrenta o Atlético Paranaense O Joinville recebe o Fluminense E também no domingo, às seis e meia O Atlético Mineiro vai jogar contra o Palmeiras No Mineirão Brasileirão, Série B Resultados, décima nona rodada Na última sexta-feira O Vitória da Bahia venceu o Santa Cruz por 2x1 O Paraná bateu o Sampaio Correia por 1x0 O Atlético Goianiense e o Bahia ficaram no empate em 1x1 E no sábado, o América Mineiro perdeu para o Botafogo do Rio por 2x1 O Paissandu fez 3x1 no Oeste de Itápolis O Náutico fez o mesmo placar diante do Bragantino E também o CRB de Alagoas bateu por 3x1 o Criciúma O ABC perdeu em casa para o Boa Esporte por 1x0 O Macaé perdeu em casa para o Ceará por 2x1 E o Mojimirim ficou no empate em 1x1 No contra o Luverdense Na despedida de Rivaldo Classificação Série B O Vitória segue líder, 37 pontos Em segundo, o Botafogo com 36 Em terceiro, o América Mineiro com 34 Em quarto, o Bahia com 33 Fechando ali o G4 O Bragantino segue na 10ª posição com 25 pontos O Oeste de Itápolis com 24 pontos na 12ª colocação E o Mojimirim em 19º Na zona do rebaixamento com apenas 16 pontos ganhos Próximos jogos da Série B 20ª rodada Nesta sexta-feira, às 7h da noite O Criciúma vai receber o Mojimirim Mais tarde, às 9h Será a vez de Santa Cruz e Macaé No sábado, às 4h30 da tarde Os jogos são Botafogo e Paysandu Bragantino e CRB Boa Esporte contra o Atlético Goianiense Sampaio Correia contra o Vitória E a Luverdense recebe o Náutico No sábado, mais tarde, às 9h da noite Será entre Bahia e América Mineiro Ceará e Paraná Oeste de Itápolis e ABC do Rio Grande do Norte Brasileirão Série C Grupo B Resultados da 12ª rodada No sábado, o Tupi em casa bateu o Guarani por 1 a 0 O Guaratinguetá se recuperou e bateu por 2 a 1 O líder Brasil de Pelotas E em Caxias do Sul, o Caxias perdeu por 2 a 1 Para Tombense de Minas E no domingo, o Juventude perdeu em casa para o Londrina do Paraná Por 3 a 1 Próximo jogo, complemento da 12ª rodada Hoje, às 8h15 da noite, a portuguesa recebe o Madureira no estádio do Canindé Grupo B, a classificação da Série C Continua Em primeiro, o Brasil de Pelotas com 23 pontos Em segundo, o Tupi também com 23 pontos Em terceiro, o Londrina com 21 E em quarto, o Juventude com 18 Fechando aí o G4 A portuguesa segue em quinto com 15 Em sexto, o Guarani também com 15 E o Guaratinguetá ali na nona colocação com apenas 6 pontos Junto do Caxias, né? Que seguem ali na zona do rebaixamento Copa Paulista 2015, Grupo 2 Resultados da 5ª rodada No sábado, o Independente de Limeira empatou com o 15 de Piracicaba em 2 a 2 A classificação do Grupo 2 segue Em primeiro, o União Barbarense com 7 pontos Em segundo, o Rio Branco com 5 Em terceiro, o Independente com 2 E a Lanterna segue o 15 de Piracicaba com 1 ponto E o próximo jogo, do Grupo 2 Será a 6ª rodada no sábado, às 7 horas da noite Entre o Clássico, né? Entre União Barbarense e Rio Branco Em Santa Bárbara do Oeste Copa Paulista 2015, Grupo 3 Resultados da 5ª rodada no sábado O Primavera em Dayatuba Ganhou por 3 a 0 do São Bento de Sorocaba Em Jundiaí, o Paulista foi surpreendido E perdeu por 4 a 2 para o Ituano No Grupo 2, a classificação é a seguinte Em primeiro, o Ituano, 12 pontos Com 100% de aproveitamento Em segundo, o Paulista de Jujiaí com 7 Em terceiro, o Primavera de Dayatuba com 6 Em quarto, o São Bento de Sorocaba com 4 E na Lanterna, o Grêmio Barueri Que não marcou pontos O próximo jogo, do Grupo 3 Na 6ª rodada, será no próximo sábado, às 3 horas da tarde Em Dayatuba, o Primavera recebe o Ituano E em Jundiaí, o Paulista joga contra o Grêmio Barueri Agora no programa e amigos, chegou aquele momento tão aguardado Pelos nossos amigos e os nossos amigos das redes sociais A homenagem aos aniversariantes da semana E nesta segunda-feira, os parabéns do programa e amigos vão para duas amigas As nossas amigas Maria Tereza, de Americana E a Isa de Campos Limoli, de Sumaré, São Paulo Que eu conheço desde os tempos de CLQ Colégio em Piracicaba A vocês e mais aí, os que não estão na nossa rede Que fazem aniversário hoje Parabéns, muitas felicidades Rede Social Foi um oferecimento de programa e amigos do Ricardo Neymi na internet E agora no programa e amigos, vai chegando ao seu final E eu quero desejar agradecer a sua audiência O seu carinho com o nosso programa e amigos Conto com você amanhã, terça-feira Com mais um inédito programa e amigos aqui na internet E coragem, porque afinal começou a semana E hoje ainda é segunda-feira O seu carinho com o seu carinho com o seu carinho O programa e amigos do Ricardo Neymi é um oferecimento de Neymi, assessoria contábil e fiscal M Parque, arquitetura, design e paisagismo Parla, assessoria em comunicação e jornalismo empresarial NNK, consultoria em imagem e ação corporativa Zero quilômetro multimarcas, veículos novos e seminovos E-Tec, professor doutor José Tagnoni Ensinos médio e técnicos gratuitos e com qualidade Estúdio B Design, conceituação, projeto e desenvolvimento em design de produtos Experiência e장ismo de Design E-Tec, professor doutor José Tínio